Vamos lá, gente. Vou começar a nossa aula hoje resolvendo os exercícios da última aula que eu passei. Espero que vocês tenham feito, porque não eram exercícios difíceis, e são exercícios que caem muito no Enem, caem às vezes na FUVEST também, porque exercício de tipo e gênero textual sempre vai cair. Aqui tá mais focado na dissertação. Vocês vão ver, como eu falei para vocês já, vocês vão ver mais sobre gêneros textuais. Com a Andrea lá no final do segundo semestre, se eu não me engano, já vem perto da prova, antes de começar a época de revisão. Então, é só para a gente dar uma pincelada, mas quem fez percebeu que não era nada muito complicado. Mas aqui eu vou trazer algumas pegadinhas que às vezes eles colocam para a gente. Correto? Vamos lá. Bom, primeira questão. São características da dissertação, certo? Defesa de uma tese através da organização de dados, fatos, ideias e argumentos em torno de um ponto de vista definido sobre o assunto em questão. Nela deve haver uma conclusão e não apenas disposição de argumentos favoráveis ou contrários sobre determinada ideia. Parece que é. Parece que é. A gente vai lá e marca uma bolinha do lado do lado. A gente sempre faz assim, enquanto tá resolvendo o próprio. Bem, os eventos são organizados cronologicamente, com uma estrutura que privilegia os verbos no pretérito perfeito e predicados de ação relativos a eventos que se referem à primeira ou à terceira pessoa, presença de enunciados que sugerem ação e novos estados. Isso é narração. Então, é não. C. Predominância de caracterizações objetivas, físicas e concretas e subjetivas, dependendo do ponto de vista de quem as descreve. Olha, exercício assim, gente, normalmente tem sempre uma palavrinha que denuncia. Descreve é descritivo. E uso de adjetivos, os tipos de verbos mais comuns na estrutura dos textos são os verbos de ligação. D. Tipo textual marcado por uma linguagem simples e objetiva, sendo que um dos recursos linguísticos marcantes desse tipo de texto é a utilização dos verbos no imperativo, típicos de uma atitude coercitiva. Aqui, ó. Tipo de texto é a utilização dos verbos no imperativo, é o texto injuntivo. Aí, típicos de uma atitude coercitiva, veja o texto prescritivo. Com isso, a gente tem a resposta número, número não, letra A de amor, que é o amor que é o que move o mundo. Então, tá aqui. Dois. Sobre o texto dissertativo é correto afirmar que trata-se de um tipo de texto que descreve com palavras... Tem como principal objetivo contar uma história? Quem conta uma história é a narração, né? Tipo de redação escrita em prosa. Um. Sobre determinado tema, sobre o qual deverão ser apresentados argumentos, provas e exemplos, a fim de que se chegue a uma conclusão para os fatos abordados. Cara, bolinha nele. Tipo de texto que indica para o leitor os procedimentos a serem realizados. C de C.P. 3. Sobre as características do texto dissertativo argumentativo, podemos afirmar que suas principais características são notar uma história, ou narrar algum acontecimento verídico, ou não. Narrar uma história. Apresentar informações sobre um objeto ou fato específico, enumerando suas características através de uma linguagem clara e objetiva? Tem por finalidade instruir o leitor, interlocutor, por isso o predomínio de verbos no infinitivo. Trata-se de um texto da opinião, na qual as ideias são desenvolvidas com a intenção de convencer o leitor. Hum, bolinha. Seu objetivo é explanar ou explicar um assunto, tema, coisa, situação, acontecimento. Bolinha. E agora? Essa eu vou perguntar para vocês. D ou E? Acho que D. Argumentativo? Então, texto de opinião, porque senão seria... Faz alguém falar aqui no chat? Mais alguém? B. Acho que é A.D. Vocês são meus orgulhos, pojas lindas, desse meu Brasil. É A.D., gente. Por quê? A.E. É um texto dissertativo. E A.D. Também é um texto dissertativo. Porém, como alguém falou, acho que foi o Roberto, falou do texto argumentativo. A.E. É um texto expositivo. Está vendo? O seu objetivo é explanar ou explicar um assunto, tema, coisa, situação. O que deixa claro que é o argumentativo que a gente precisa é o final da frase lá. Com a intenção de convencer o leitor, lembra? A principal função do texto dissertativo argumentativo é convencer o leitor da sua tese, da sua opinião que você tem pensado. Então, tomem muito cuidado com esse tipo de questão. Essa é a pegadinha que os vestibulares gostam de colocar. Principalmente eles colocam, aqui está legal, mas às vezes eles colocam essa antes. Vocês estão nervosos, já marcam bolinha e vocês tendem a ler a próxima questão meio que com... Não é, não é isso aí. Não é, né? Então, tomem cuidado. Se a gente já fica condicionado, eu já achei a seta, então todas as outras têm que ser erradas. Então, tomem cuidado com isso. Ô, professor. Sim. Então, o dissertativo, se for só dissertativo, eu não preciso convencer, é só explanar. Só falar que esse é o fato, não é, não é, não é. O tipo textual da dissertação, na verdade, ele é um tipo único ali. Ele tem o expositivo e o argumentativo. O expositivo só expõe. Que, por exemplo, é uma notícia. Uma notícia, ela está só expondo os fatos. Dentro da notícia, tem outros gêneros e tudo mais. Mas ela está só expondo os fatos. Ela não está imprimindo uma personalidade, imprimindo uma opinião. A partir do momento que você tem que convencer a pessoa alguma coisa, aí ela se torna um texto argumentativo. Dissertativo, argumentativo. Continuando. Letra D de W. Quatro. Sobre a dissertação argumentativa, eu respondi na pergunta anterior. Podemos afirmar que se trata de um gênero, de um tipo textual, de um texto literário, de uma composição lírica ou de uma notícia. Vocês só têm direito, só têm direito a ficar em dúvida entre dois, que é gênero e tipo, certo? Mas vocês não vão errar. Qual é a resposta? B. Tipo textual. Porque o gênero seria a dissertação, né? Aí o tipo seria uma variação. É. Vem. Ah, esse coração aí. Não é o que você falou, Roberto. Com cuidado. O tipo textual é a dissertação argumentativa. O gênero textual é a redação do Enem. Lembra, o tipo é a estrutura. O gênero é como ele se apresenta para a gente, as variadas formas que tem. Então, por exemplo, um texto dissertativo argumentativo, ele é um tipo textual. O gênero textual dele pode ser uma redação do Enem. Ah, é como eu vou explicar. O tipo textual. Ah, beleza. O tipo é a estrutura. E o gênero é como ele se apresenta para a gente, qual é a forma que ele se apresenta. Por isso que tem uma infinidade de gêneros textuais, inclusive de enumerar. E os tipos textuais, na verdade, só são seis. Mas eles acertaram. Muita gente cai em dúvida, tem dúvida quando vê isso. Então, tipo textual, B de bacana. Que bacana. Última questão. Olha que tem que ler. Vamos lá. Classifique os fragmentos a seguir de acordo com o tipo textual que representa. Vamos lá. Vamos aprender a resolver prova, hein? Viajou, meu amigo Pedro. Fui levá-lo ao Galeão. Onde esperamos três horas em seu quadrimotor. Durante esse tempo, não faltou assunto para nos entretermos. Embora não falássemos da vã numerosa matéria atual. Sempre tivemos muito assunto e não deixamos de explorar o afundo. Embora Pedro seja extremamente parco de palavras e, ao bem dizer, não se digne a pronunciar nenhuma. Quando muito entre sílabas, o mais é conversa de gestos e expressões pelas quais se faz entender admiravelmente. No aeroporto, Carlos do Mão de Andrade. Isso é um texto que... Mostrou o lugar, apresentou o personagemzinho. Narrativa. Aí, a gente que não é bobo nem nada, a gente vai lá para baixo e a gente vê onde que tem narrativa. Para que eu vou ficar me matando ali? Eu me perco para caramba nisso. Então, já corta ali o expositivo, o indiuntivo. Não é esse. Já matamos, já temos aí 50%. Pronto. Número 2, o texto. Peneira, farinha em um bolo e faça um buraco no meio. Junte os ovos, o leite, a manteiga e misture. Se necessário, peneira, mistura. Deixe descansar na geladeira por pelo menos meia hora. Em uma frigideira, derreta um pouco de manteiga, senhor Masterchef. Esse é um texto o quê? Injuntivo, o que está mandando. Que lá você falou da outra vez. Exatamente. Que tem um verbo no subjuntivo. Exatamente. E aí vem o último. Se é o fenômeno cultural do futebol. A gente já matou, né? Se a gente for lá embaixo. Não poderia ser descritivo? Estou descrevendo passo a passo? Não. Não, porque você está falando como fazer. Olha os verbos ali. Peneire. Todos no indicativo. Peneire a farinha no bolo. Faça um buraco no meio. Junte os ovos. Uma ordem mesmo. Seria um texto descritivo se ele estivesse descrevendo a receita. Se ele estivesse colocado ali. Três ovos, quatro xícaras de farinha. Não sei o quê. Aí ele entra para um texto descritivo. Mas aqui não é. Ele está falando. Peneire a farinha. Faça um buraco no meio. Junte os ovos e a manteiga. Misture. Peneire. E aí vai. Aí a gente já matou, que é a C. Aí a última a gente vai ver. Se o fenômeno cultural do futebol tem negado, a dimensão política é crucial distinguir as esferas. Do qual do contrário, num contexto de efervescência social, o inocente gesto chapuera, seleção nos estádios ou fora deles, acabaria sujeito a reprimendas. Nada mais infeliz do que censurar a felicidade alheia. E, de resto, um despropósito, torcer contra o Brasil. Texto. Certo de argumentativo. Mas a gente tem a resposta. Sede se beba. Dúvidas. Vou abrir aqui o chat para quem não está falando poder falar. Dúvidas. Alguma dúvida sobre essa partezinha? Então, vamos seguir. Alguém falou bem na hora que eu fechei o chat. Não, falou tranquilo, professor. Ah, caramba, meu. Vamos seguir. Ó, 26 alunos, professor. Tá bom o negócio aqui, hein? Olha, eu sou o professor Noslem lá, que é o mais famoso, né? O maior canal de português do Brasil. Peraí que tá. Tá dando uma travadinha. A tese. Chegamos nela. Ai, gente, ficou muito bonito esse design, né? Vamos falar sobre tese. Eu não tô maluca na minha tese. Quem viu a Fazenda sabe do que eu tô falando. O Jojo tá valentando vocês já. E o que precisa para ser uma tese? Opinião, ideia defendida e uma oração declarativa. Professor, você quer me matar, professor? Você falou que a gente não pode dar opinião. E aí a primeira coisa é opinião. Caramba. Calma, galera. Eu já falei. A opinião é daquela forma impessoal. Vocês não vão falar. Eu acho, senhor corretor, que o mundo deveria não ter a corrupção. Óbvio, isso não vai poder. Mas a opinião tem que estar na tese. É ali que você vai... A tese, eu falo que ela é a espinha dorsal no nosso texto. Tudo tem que levar a ela. Porque é dela que surge a ideia, que ela tá lá no começo do texto. Não adianta pôr a tese na proposta de intervenção. Caso vocês não saibam, a proposta de intervenção pode estar em qualquer lugar do texto. Não só na conclusão, tá? Mas isso fica pra depois. Só tô dando spoiler. Porém, a tese não. A tese tem que estar no começo. Ela tem que ser clara e objetiva. O corretor, quando lê, só no começo da sua redação, o primeiro parágrafo, ele já tem que entender o que você vai fazer. Então, ali tá a sua opinião sobre esse texto. Uma ideia defendida. Obviamente, se você tem uma opinião, você tá defendendo alguma coisa. Porque o texto, de certa forma, argumentativo, tem o objetivo de convencer. Se você vai convencer, você tem que tomar um lado. E a oração declarativa, oração, que é uma frase que tem ação. E a oração declarativa é, você vai por sim ou por não. Você não pode ficar no meio termo. Não pode, por exemplo, pegar um tema como aborto e falar. Você falar que você acha que não pode ter aborto, porque isso é contra a sua religião. Não, mas é contra um ato religioso. Mas, ao mesmo tempo, pode ter aborto, porque se for um estupro, então pode. Você não pode ficar muito indivíduo. Você tem que ter uma qualidade de escrita muito boa e uma certeza muito boa de conseguir fazer isso, sem você se tornar incoerente. Normalmente, você vai ser incoerente. Você vai tirar 40 na C3, alguma coisa do tipo. Vai acabar se ferrando na C2 também. Vai se ferrar na C5, porque uma coisa vai lincando a outra, apesar das notas serem avaliadas separadamente. Então, tomem cuidado. Não vão por essa de, eu vou falar num parágrafo disso e um parágrafo daquilo. A não ser aquela aluna que eu não lembro o nome, porque eu sou péssimo de nome, tá, gente? Que falou que a tia que ensinou ela a fazer redação, falou que podia. Que eu ainda estou esperando essa redação, porque eu não acredito nisso. Mas vamos lá. Então, opinião é defendida e oração declarativa. Com isso, a gente tem tipos de tese, certo? A primeira é a constatação, tá? Que simplesmente é como se fosse um expositivo. Você vai simplesmente constatar o fato. Ela é uma tese mais morna, porque você não faz tudo aquilo que a gente falou. Os médicos brasileiros estão concentrados nos grandes centros e cidades do país. Isso é uma tese. Aí vocês vão me perguntar. Professor, você acabou de falar que a gente tem que ter uma opinião, ter uma oração declarativa, e esse daqui não tem nada disso. Olha lá. Os médicos brasileiros estão concentrados nos grandes centros e cidades do país. Essa hora que vocês fecham a minha aula, falam, esse professor é louco. Ele falou um negócio, no slide seguinte ele falou que não tem nada a ver. Sabe por que a língua portuguesa é tão difícil? Porque ela é cheia de poréns, mas, entretanto, e todavia. Então, a constatação é considerada um tipo de tese. Porém, entretanto, e todavia, ela não segue aquele padrão de opinião, ideia defendida e oração declarativa. Mas ela é considerada. Vocês vão usar? A dedoca. Não. Por quê? Porque vocês tendem a fazer uma tese fraca. E lembra que eu falei que a tese é a nossa espinha dorsal? Se vocês fazem uma tese fraca, a chance das costelas não sustentarem que são argumentação, o texto de vocês é grande. E aí, aí vai falar que eu não dei aula direito. Então, vocês não vão usar. Eu estou mostrando apenas porque muita gente faz isso. Tem gente que consegue, com isso, desenvolver. Qual o grande problema da constatação? Você não consegue desenvolver 30 linhas a partir dele. Qualidade textual nela não passa de 10 a 12 linhas. Você não consegue falar mais. Repara, os médicos brasileiros estão contratando as grandes cidades do país. Dela, você não desenvolve mais. Você só consegue falar sobre isso. Você vai ficar falando que os médicos são concentrados. Ela vai lá. Ah, professor, mas eu quero falar que eles são concentrados por conta disso, por conta disso. Ok. Mas a gente já está se distanciando muitas vezes da tese. Por isso que é bom, lá na tese, você já deixar claro para o seu corretor o que você vai falar o texto inteiro. E não ele ter que ficar descobrindo. Ah, olha o que ele quis dizer. Não. Tem que estar lá na tese. Com isso, a gente vem para o segundo tipo. O que é esse daqui? É o nosso campeão. Por isso, tem esse troféu roxo. É o juízo de valor. A grande concentração de médicos nos grandes centros brasileiros acaba por ocasionar a desigualdade de saúde pela nação, pois as pequenas cidades ficam extremamente desamparadas. O que vem a ser juízo de valor? Juízo de valor são essas palavrinhas como exemplo ali. Ficam extremamente desamparadas. A desigualdade da saúde ocasiona a desigualdade da saúde. Juízo de valor são essas palavras com a problemática. Isso é um problema, isso é uma solução, isso é bom, isso é ruim, isso é considerado juízo de valor. E a tese tem que ter isso. Por isso que tem gente que fala, professora, eu tenho que ser bem ameno no meu texto. Não, tem que bater desde a tese. Então, o juízo de valor é a melhor, é a mais bonitinha. Repara como ela não constata simplesmente. Ela constata, na verdade, porque a constatação está dentro da tese de juízo de valor, só que você já começa a imprimir a sua opinião, a sua oração declarativa. Aqui você já percebeu que a pessoa tem uma noção do que ela vai falar no texto dela. A gente já sabe que ele não vai defender que não há médicos nos centros pequenos, que não há médicos só nos centros grandes. Você já entende o que ela está falando? Que os médicos estão só num lugar e não estão no outro, e isso é um problema, as pessoas ficam extremamente desamparadas. A gente já sabe para onde vai, certo? E a terceira, porque eu só sou três, tá, gente? É a proposta. A proposta lembra a proposta de intervenção. E não por causa disso, ela traz uma proposta nela. Para evitar que médicos fiquem instalados apenas nos grandes centros urbanos, o governo precisa criar incentivos de carreira para que eles tenham motivos financeiros para migrarem para as áreas menos favorecidas. Repara o que parece quase uma proposta de intervenção? Por que vocês não devem usar a proposta? Porque, gente, a gente tem que criar uma proposta de intervenção no final. Se você já trouxe ela aqui, ok, como eu falei, você não precisa criar necessariamente no final, você pode criar o longo do texto. Mas se você já coloca ela aqui, repara que você tende a querer colocar outra. E aí é mais um problema para você. Para que a gente vai jogar contra a gente mesmo? Então, a melhor é o juízo de valor. Só que tem um pouquinho a mais. Isso é, no geral, né? É o tipo de tese. Não quer dizer, gente, que vocês têm que copiar esse modelo, porque isso daqui não é um modelo pronto. Como eu falei, eu não dou aula de modelo pronto. Então, não é para chegar lá e pôr tudo o que for, vai ser a grande concentração de abortos no país, nos grandes centros brasileiros. Não é para fazer isso. Mas a gente tem um modelinho pronto que eu gosto de usar na tese, praticamente. Que eu escrevi aqui, no caso. Escrevi um pouquinho antes da aula. Por exemplo, é uma tese juízo de valor, falando do mesmo tratanteã, só que é aquilo que eu falei para vocês, que eu nem gosto. Eu nem gosto que lá na tese você já coloque os dois problemas que vão ser conversados em cada um dos desenvolvimentos. Então, olha o que eu falei aqui. A ausência de médicos nas pequenas cidades é uma problemática a ser combatida, que possui como principais empecilhos a falta de investimento no profissional e o descaso governamental na divisão de rendas da saúde do país. Repara, é juízo de valor. Por quê? Tem tudo aquilo que a gente falou, tem opinião, tem um caminho que eu estou sendo seguido. Eu uso palavras como problemática, isso deve acabar, a gente deve melhorar. E eu falo que os principais empecilhos desse acontecimento são, aí eu cito duas coisas, a falta de investimento no profissional de saúde e o descaso governamental na divisão de renda da saúde no país. Com isso, você já tem que ter certeza que no meu desenvolvimento 1 eu vou falar. A falta de investimento no profissional do país é uma grande problemática. Segundo dados do IBGE, 43% dos médicos no país não recebem aquilo que outros médicos comparados aos Estados Unidos. E não sei o quê, repara, já criei. Aí, possivelmente, no desenvolvimento 2 eu ouvi. Ademais, o descaso governamental da divisão de renda de saúde no país é um grande problema. Como no filme, sei lá, vou trazer um outro repertório, vou trazer alguma coisa. Então, gente, eu quero que vocês tentem pensar isso. Isso não é um modelo pronto, isso é uma tática, tá? Porque modelo pronto seria se vocês pudessem usar isso daqui em qualquer tipo de redação. E não dá para você pôr a falta de investimento de profissionais de saúde e descaso governamental na divisão de renda da saúde no país em qualquer tema. O modelo pronto, ele faz de um jeito que é, por exemplo, o silenciamento da sociedade e a falta de investimento no país. Mas fica muito solto. Então, não deixem isso daí solto, porque eu acho que isso é uma coisa que eu acredito que vai dar problema mais para frente no Enem. Então, vocês criem sempre dois argumentos que vocês... Porque isso daqui, gente, a tese, ela vem do planejamento textual, que é quando você pensa antes de começar a escrever. Você não sai escrevendo. Então, eu quero que vocês sempre tentem, a partir de hoje, que a tese de vocês sempre levantem dois pontos a serem conversados a seguir. Estamos entendidos? A gente vai fazer isso, a gente vai tentar. Ah, professora, eu não consigo, vou errar. Tudo bem, a gente está aqui para isso. A gente está aqui em maio ainda. Nem em maio. E é para a gente ir criando essa doutrina. Está na dúvida? Procura a redação que tiveram notas mil. Procura. Repara que muitas delas usam isso. É 99,9% delas fazem isso. Então, por que vocês não vão fazer? Não é pecado. E aí, vocês vão começando a entender. Ai, olha... Primeiro vai ter uma introdução, que é a nossa próxima aula. E aí, em seguida, vai vir a tese de juízo de valor falando isso. Normalmente, é assim. Às vezes, tem tese de constatação que o pessoal põe, mas, normalmente, em seguida, eles colocam isso, o que acaba transformando em juízo de valor. Porque, normalmente, você vai dar uma porrada, você vai trazer alguma coisa, você vai usar uma falta de investimentos, um problema na sociedade. A Siri, totalmente louca, do meu celular, ativou, quando eu falei sociedade. Ah, Marcos, o que é? Está me ouvindo. Mas vamos seguindo, então. Está entendido? Juízo de valor? Proposta? Não? Professor, levando a mãozinha. Existe uma tese melhor que a outra? A pergunta... Um milhão de reais tem a resposta? Talvez. Por quê? Falei para vocês na outra aula. É muito ruim, porque, se vocês compram todas as coisas, eu fico adiantando minha aula. Minhas aulas vão perdendo totalmente a credibilidade. Chega em agosto, eu não tenho mais o que falar. Como eu falei, no sentido da tese, por exemplo, a gente fala sobre aborto, que é um tema mais político. Legalização da maconha, por exemplo. Professor, e aí? Eu tenho que... É que nunca vai haver um tema de legalização da maconha no Enem. Vou trazer aborto, que também nunca vai ter, mas tudo bem. Eu tenho que defender a tese para um lado? Tenho que falar que ela é boa para um lado ou boa para o outro? Ou negar? Como eu falei, teoricamente, você pode falar o que você quiser, desde que seja bem defendido. Porque não importa a visão política e social que o corretor tenha. Ele tem que julgar a qualidade do texto, não o que está sendo dito, propriamente dito. Ou seja, não é para ele julgar se você falou que é para... Que você é contra o aborto e ele é um cara totalmente liberal, que acredita que tem que ter aborto. E ele pode... Ah, por causa disso eu vou ferrar esse aluno, vou tirar a nota dele. Não pode, infelizmente. Algumas vezes a gente gostaria de se intrometer. Mas não pode, não adianta. Então, ok, só que, como eu falei, o Enem sempre vai caminhar vocês para um caminho de vamos todos por aqui, por favor. Aí você vai para o outro lado e ele fala, não, senhor, mas por favor, vamos por aqui. Então, é bom que você não vá contra o que o Enem está falando. Até porque, eu já falei, ele usa aquelas palavrinhas, os desafios, os estigmas, os problemas e coisas do tipo. Então, ele já está dando o caminho que ele quer que você siga. Agora, os vestibulares, como o Mofo Veste da Vida, aí, meu querido, aí tu vai para onde tu quiser, para cima, para baixo, para o lado, para o outro, que aí não tem problema. Então, não vai existir essa coisa de a tese é melhor, ou a tese é pior, e por aí vai. Então, fiquem tranquilos, enquanto estiver no vestibular. Nesse ponto, vocês não precisam se assustar. Agora, do Enem é perigoso. Se vocês vão contra o que está sendo pedido, o que está sendo... Que você vai perceber. Pelos seus motivadores, principalmente, você vai perceber para onde está querendo ir. E vocês tendem a, tipo, hum, eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre o que eu acho. Na hora que você escreve, gente, eu é o lírico de vocês, não é vocês. Certo? Bem, imagina a Fernando Pessoa, que tinha 27 heterônimos, essas coisas aí. Imagina que é isso. Fala, ah, não, agora eu vou escrever como... Se o Enem traz a legalização da maconha e fala que a legalização da maconha não deve ser feita de jeito nenhum. Ou seja, posso tornar o próprio Bolsonaro e escrever desse jeito. Dane-se. Aí, de repente, o Enem traz o aborto e fala que tem que abortar geral. Liberou geral para abortar. Vocês vão se personificar de uma obra da surfistinha e vocês vão escrever com a obra da surfistinha. Porque é isso que o Enem quer. E para que você vai dar... Tinha, tinha, tinha. Para que você vai arrumar a sala para se coçar? Como vocês sabem, eu sou corretor. Uma vez eu tive que corrigir a redação de um menino. E a redação era o tema. Não sei se eu vou contar a história para vocês. Eu sou repetitivo. O tema era a diferença de salário entre homens e mulheres na diferença de gênero. Enfim, era nesse meio. Não lembro o tema propriamente dito. Aí, o desgraçado falou que mulher tinha ganhado menos. Porque elas trabalhavam menos. Porque elas ficavam grávidas. Elas tinham uma licença maternidade maior do que a do homem. Elas se aposentavam mais cedo. Só que o desgraçado escrevia muito bem. Mas assim, muito bem. Eu não conseguia tirar ponto dele. Eu estava louco para tirar. Porque eu falei, é um desumano. Mas eu não podia fazer nada. Eu tinha que seguir as regras do Enem. Que são muito bem demarcadas. Aí, o que eu fiz? Eu consegui tirar 40 pontos na competência 3 dele. Eu fui lá, cacei. Falei, aqui tem problema. Falei, não desenvolveu aqui. Está redundante. Paf, tirei o ponto dele ali. Acabou com o desgraçado. Tirei da competência 5 dele. Também. Porque eu cacei, cacei, cacei. Falei, não achei meio aqui. Não tem meio na proposta de intervenção. Tirei. E cacei. Eu abri o meu livro de português. De gramática. Para cacar qualquer tipo de erro possível. Mas ele não tinha. Ele só tinha dois desvios. Bem bobos, assim. E o cara escrevia muito bem mesmo. Então, ele ficou com 920, defendendo que as mulheres deveriam ganhar menos que os homens, sim. Ele tinha um desvio de ética, né? Esse desvio. Mas, exatamente. Mas o desvio de ética não é contabilizado na redação do Enem. Daí, não é um problema dele lá com a filosofia, sociologia. Ele usou os juízes de valor? Ele usou os juízes de valor. Ele fez tudo bonitinho, gente. É uma droga porque eu não salvei essa redação. Eu me arrependo amargamente. Eu não consigo mais achar porque são muitas. Mas eu queria muito achar essa redação. E o que ele não pode é ferir os direitos humanos. Porque aí ele vai ter uma nota que vai zerar, né? A propósito de intervenção dele. Mas ele não estava, filho. Nenhum momento ele falou, as mulheres têm que trabalhar em regime de escravidão. Não. Ele ia com palavras muito doces, caminhando e defendendo a ideia dele. Então, é possível, sim, você fazer. Mas você vai. Olha o que você causa no corretor. O corretor fica louco para te pegar. Enquanto que está no texto, num padrão, que é o que se espera, a gente vai que vai e, enfim, vamos que vamos. Então, vamos lá.